Finalmente eu consegui baixar o Delta, agora vamos tá instalando ele aqui, espero que não aconteça nenhum erro Vamos tá instalando ele aqui, instal... O de vocês também deu esse erro, ou esse outro erro, ou esse outro erro, ou esse outro erro É mano, eu sei que é chato esse erro, mas no vídeo de hoje eu vou tá ensinando você a como resolver e como usar o Delta aqui ó Sem erro nenhum, fluxos, literalmente qualquer executor que você quiser, ou qualquer aplicativo APK, belezinha? Primeiro de tudo, vamos entrar aqui na Play Store, pra gente tá resolvendo o nosso primeiro erro É basicamente o que acontece na maioria dos erros né Eu não tenho conta, então eu não vou precisar logar E vocês vão nas configurações, é só vocês virem aqui nos três pontinhos Eu vou tá deixando a print aqui na tela, ó, você vem nessa aba, clica aqui em Settings Depois Play Protect, ou vocês podem vir aqui só na aba direto Play Protect, beleza? No de vocês deve tá aparecendo isso daqui, falando que o arquivo é nocivo, perigoso e etc Mas fica tranquilo que ele não é nocivo nem nada do tipo né É basicamente instalado de terceiros, ele vai acusar mesmo como qualquer outro executor né Porque executores são basicamente um malware né Pra ele basicamente injetar dentro do jogo e você conseguir usar os seus scripts aí Aí vocês vão vir aqui nas configurações dele e vai ter isso daqui ó, Play Protect Settings Aí vocês vão desabilitar o Scan App e o Improve, pra vocês conseguirem instalar, belezinha? Agora é só a gente tá instalando aqui o Delta né Nossa mano, o meu não deu erro, mas um de vocês pode tá aparecendo esse erro aqui na tela né E pra resolver ele é muito simples e muito tranquilo também, belezinha? Entrando aqui nas configurações aí do seu celular ou do seu emulador né Vocês vão vir aqui na aba de Aplicativos ou Apps Veio aqui em Apps e vocês vão ter aqui o nosso Google Chrome né Tem aqui o Browser e o Chrome, vocês usem aí o que vocês preferirem Eu vou tá usando aqui o Chrome e vocês vão vir nas configurações e vai ter aqui embaixo em Avançado Instalar Aplicativos Desconhecidos né E vocês clicam aqui e Habilitem Para ele basicamente conseguir instalar aí né Os aplicativos APK, seja o Executor, seja o Fluxo, os Arceus, etc Porque aí ele não vai dar erro nenhum, belezinha? Fez essas duas coisas, instala o seu Executor e volta ali na Play Store Quando você instalar o seu Fluxo, pegar sua Key, etc Vocês podem tá vindo aqui e ativando novamente Se quando você voltar aqui nessa aba, quando vocês ativarem Ele pedir pra você desinstalar aí né, o seu aplicativo Você não desinstala tá bom? É isso então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo Valeu, falou, fui Tá cansado dos preços abusivos do Roblox? Bom, eu tenho aqui pra vocês a minha lojinha de Robux Game Pass totalmente automática É só você tá entrando aqui no meu Discord Temos aqui Robux baratíssimos no melhor preço Também temos Game Pass de vários jogos E se não tiver o jogo que você quiser, você pode abrir um ticket aqui Que nós iremos atender O jogo tem que ter Gift Além de frutas permanentes aqui no King Legacy Ou no Blox Fruits Então é só você dar uma passadinha lá mano E as avaliações caso você esteja com dúvida Se é real mesmo ou não E as avaliações caso você esteja com dúvida E as avaliações caso você esteja com dúvida